Eu quero dizer que participo do momento histórico aqui no Senado Federal. Estou muito feliz num dia, para você ver como são as coisas, senador Raiz, que eu considero o pior dia meu no Senado Federal e agora à noite o melhor dia. Pior dia na parte da tarde, melhor dia na parte da noite, nesses tempos que eu estou aqui no Senado Federal. Porque, em primeiro lugar, nós tivemos a questão das apostas esportivas, que foi algo surreal o que aconteceu em termos de manobras para serem aprovadas sem pedido de vista praticamente, um pedido de vista fake. E eu me senti, na tarde, violentado. Mas eu quero dizer, senhor presidente Rodrigo Pacheco, que eu saio dessas coisas de Deus, como é que são? Saio muito feliz hoje. É o dia mais feliz, estava começando agora, porque eu vi o Senado de forma prática. O senhor já havia dito, olha, nós precisamos restabelecer um reequilíbrio pela democracia. E nós fizemos aqui nada contra ninguém. Foi algo a favor do Congresso Nacional. Então, o senhor está de parabéns, eu quero lhe parabenizar pela sua serenidade, equilíbrio, de saber conduzir como um mineiro, no jeito mineiro de ser, com muita paciência, mais sabedoria, os trabalhos que hoje o Brasil comemora. Brasileiro está comemorando, independente se é brasileiro de esquerda, de direita, de centro. Eu fico muito feliz em colocar minhas digitais num projeto como esse da PEC 8, que limita de forma muito responsável, que até fortalece os tribunais superiores, mas coloca ali algo que vai trazer uma verdadeira harmonia e independência entre os poderes da República. Então, eu fico extremamente feliz, porque nós vivenciamos aqui, senador Flávio Arnes, durante esses tempos que nós chegamos juntos aqui no Senado Federal, muitos momentos tensos de indignação, de matérias que a gente votou aqui, que foi votada na outra casa, que o presidente da República sancionou, e por uma decisão monocrática vai embora todo o trabalho legislativo, os bilhões que nós custamos ao contribuinte e a sociedade fica totalmente estarrecida. Mas hoje não. Hoje é um passo que nós vamos em direção realmente à democracia. A democracia, falou um colega há pouco, estava por um fio nos anos anteriores. Eu ouso falar que a democracia está por um fio, mas hoje o Senado, com a presidência de Rodrigo Pacheco, restabelece um passo importante para que a democracia do Brasil seja recuperada. Eu vejo isso nessa noite histórica que eu estou tendo o prazer, presidente Rodrigo Pacheco, de participar. E acredito que isso, sempre de forma respeitosa, seja um início, porque nós temos outras pautas importantes para tratar, nesse sentido, do reequilíbrio entre os poderes da República, para que haja separação. Então, eu acho que ganha a sociedade brasileira, ganha a democracia, todos nós, parlamentares, por um debate extremamente respeitoso. Cada um colocou sua posição, e o brasileiro acompanhou aqui, na Casa Revisora da República, um passo que parece ser um passo que estava engasgado para muitos brasileiros, com todos os acontecimentos que nós tivemos ultimamente, e que agora o Senado Federal cumpre seu papel. Legenda Adriana Zanotto